Música Neste bloco do programa A Gente Que Faz acontece com o doutor Ronaldo do Magalhães de Souza Lima que eu conheço de perto e sei do lado espiritual dele independente de implantes que é a pauta de hoje e aquele que entende de estética, que entende tudo da sua boca para um sorriso espetacular. Vamos lá Ronaldo, tá com você, com Marcela e aí com o Felipe aí na produção. Vamos lá, roda a VT. Oi Paulinho, tudo bem? Hoje nós vamos falar, no módulo de hoje, falando sobre implantes. É uma grande ferramenta que a odontologia mudou a odontologia com os implantes. Antigamente as pessoas perdiam o dente e não tinha como colocar a não ser um rote ou colocar uma prótese parcial ou fazer uma ponte fixa. Com os implantes hoje, nós não só temos os implantes na parte oral, mas extraoral. Que fez com que a medicina aproveitasse muito, através dos implantes dentais, essa nova tecnologia. Nós vamos falar dos implantes? Os implantes é quando a pessoa perde um dente e vai colocar um pino para repor aquela raiz que perdeu e colocar uma prótese sobre o dente. Antigamente fazia uma ponte fixa. Você desgastava os dentes, onde está com a falha do dente e colocava uma prótese aqui, que seria isso aqui. Por isso chama ponte fixa, é uma ponte. Mas a pessoa tinha certa dificuldade para fazer a limpeza. Hoje nós fazemos o que? Evitamos que desgastar os dentes laterais e colocamos aqui o implante. O implante é colocado dentro da estrutura óssea. E nessa estrutura óssea, depois do tempo de cicatização, a gente coloca um pino, que é a parte protética, e coloca-se o dente. Qual que é a vantagem do sistema do implante? É que você vai manter essa estrutura óssea, porque o osso não tendo função, gente, o osso ele atrofia. Por isso que é importante colocar um pino de implante para manter essa estrutura óssea. Você vai ter mais facilidade para limpar os dentes e o mais legal, que você falta ter a função de mastigação. E por tabela você vai ganhar estética. Hoje nós temos diversos sistemas de implante. Nós temos o sistema que você pode colocar vários implantes, talvez uns 4 a 5 implantes, e colocar uma fixa. Ou colocar uma ponte móvel, que seria uma dentadura, sobre os implantes. Vai depender muito de cada paciente. Tem paciente idoso que tem uma certa dificuldade para limpar. Então é preferível colocar essa prótese móvel. Então nós vamos mostrar para o paciente o que é melhor para aquele paciente. E o que significa o implante na vida daquela pessoa, no sistema todo que o uso. A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Então quando você recompõe o implante, você está recompondo aquele paciente, aquele órgão que está relacionado com aquele dente. Então uma boa opção hoje em dia é colocar implante. Ok? Tchau. 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 Tchau.